Oi pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço meu bife acebolado, mas antes disso, antes disso eu vou pedir para vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve para me ajudar, eu vou ficar muito feliz e comentem o que vocês acham do vídeo e deixe o seu joinha aí também para que assim o meu vídeo possa aparecer para mais gente, para que possa me ajudar também. Então é isso pessoal, eu vou mostrar para vocês, aqui eu tenho 600 gramas de bife, eu comprei bife de colchão mole, cada vez que eu vou comprar eu compro de um jeito para mim ver qual é o mais gostoso, aí eu vou lavar ele aqui, já lavei o bife, deixar escorrendo bem a água dele, porque não pode ficar água, ele está bem seco nele, quase né, não sei se é tão seco, Mas é bom escorrer bem a água, dá para não espirrar muito, porque quanto mais água, mais espira. Enquanto isso eu vou esquentando a panela aqui, é uma frigideira, e vou... Vou temperar aqui. Eu coloco uma colher desse tempero aqui, pessoal, é tempero caseiro esse daqui, tá bom? Aí eu vou juntando muita louça, 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 eu coloco uma colher bem cheia para ele ficar bom, um dia eu vou ensinar vocês a fazer o... vou fazer a receita do meu tempero caseiro para vocês verem. Bem gostosinho. Escorrer mais um pouquinho. Tirei tudo a água e ainda tem. Agora eu vou mexer bem para pegar o tempero nele pareio, bem mexidinho. O gosto está bem misturado, é um bife acebolado, tá? Ó, para vocês verem, ficou bem temperadinho já. Ele é bem fininho, fica bem gostoso. Ó, ficou bem temperadinho. 600 gramas só. Uma colher de sal. E agora, aqui a frigideira já está quente, eu vou pôr o óleo. Acabou esse óleo, vou pegar outro aqui, que esse não acabou. Coloca óleo nela até forrar bem o fundo da panela. Aí pega o bife, você vai fritar ele aqui. Pra deixar bem... A mesma parede que ele já está frita. Deixa eu ficar na panela aqui. Ó, bem chifadinho dá para ver, né? Deixa eu virar um pouquinho mais, fica... Ah, tá dando para ver. Depois é um molho de louço para lavar, né gente? E o bife ele esfria bastante, aí vem temperado. Tipo a gente que usa óculos. Aí ele está aqui. Depois que eu tiver frito, o bife é do outro lado, frito dos dois lados. Enquanto isso, na panela aqui, que eu vou esquentar. Eu queria acender com esse aqui, mas não deu. Enquanto a panela vai esquentando aqui, deixa eu lavar a mão porque você não gosta de mão gordurinha. E não chega o óculos que espirra gordura e depois tem que lavar. Aqui nessa panela aqui, eu vou colocar um pouquinho só de óleo. Colocar um pouquinho só de óleo e colocar... Deixa eu pegar aqui. Uma cebola picada inteira. Uma cebola grana. Olha que cheirinho gostoso que já está ficando, né? Nem bem começou. E um sadão de carne. Sadão, ele é para carne, para arroz e para... Só tem o que é só de legumes, tem só de arroz e esse aqui é para frio. Coloca a cebola. Enquanto frita a cebola aqui, o dedo está ficando aqui, é só virar ele. Olha a bagunça que está encodando. Só tem um encodão que sabe disso, né? Aqui na panela aqui, a cebola já está refogadinha aqui. Você vai lalar um pouquinho o pimentão, só para dar cheiro, ralado, para não aparecer o pimentão. Só para dar cheiro. O sabor também, não sei se o pimentão é uma beleza. Só um pouquinho para dar cheiro. Ó, não vai ficar aparecendo, tu vê? Ó, vamos ver, não vai ficar aparecendo. Ó, que delícia. Aí, deixa ele reservado aqui por enquanto. Ó, o bico já foi virado dos dois lados. O bico já ficou bem pristinho. Você vai deixar ele escorrer um pouco a gordura aqui. E joga ele no meio. Aí pega o outro frito até terminar de ficar os bicos tudo, né? Ó. Aqui está tudo ele. Dentro está vindo dois lados, igual o outro. Ó, o negócio está fritando aqui, mas vou mostrar para vocês quanta gordura no fogão, olha. A sorte da gente tem esse sapone cremoso para limpar, né? Senão, nossa. Aí, já piquei todos eles. Põe aqui dentro, limpo, tira essa gordura da fila, põe aqui embaixo para misturar. Tá? Eu não gosto de estar bico porque espira muito. Tanto suja aqui, enroda o chão e tudo que estiver enroda. Até o cabo das panelas, tudo cheio. Ó, aqui ficou cheio de espirrado de gordura. E eu não tampo ela, né? Aí, põe aqui para abafar ele só com... Só com a água da cebola, tá? Já está temperadinho tudo ali. Dá uma abafadinha nele até pegar uma fervurinha só, de uns 5 minutinhos, até pegar o sabor da cebola nele. Já eu volto com vocês. Aí, pessoal, já está pronto. 5 minutos passou. Já ficou pronto. Eu vou pôr numa forma para vocês verem, porque aqui não vai dar para ver. Para vocês verem que jeito fica, eu vou colocar nessa forma aqui. Eu não gosto de usar muito vazia de louça, porque é a minha menina que lava a louça e daí quebra, né? Vou virar aqui para vocês verem. Olha a delícia! Um bife acebolado delicioso, ó. Bem suculento, ó, pessoal. Dá uma olhada. Esse aqui é suculento de verdade, ó. Uma delícia! Fica bem macio. E aqui, a cebola aqui para pôr em cima do arroz, né? Se quiser pôr, fica uma delícia. E faz aí que vocês vão gostar. E se você já sabe... Ó, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como ficou o bife bem molinho. Fica uma delícia. Eu estou pegando com a mão para vocês verem aqui, ó. Ficou bem macio e bem suculentinho, ó. Muito bem gostosinho, ó. Bife acebolado suculento. Uma delícia, ó. Não dá nem trabalho para cortar. Por isso que eu estou pegando com a mão para vocês verem. Uma delícia, tá bom? Então, vocês vão gostar. Deixa o seu joinha aí. Comenta o que você achou do vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Afinal de conto, deixa o seu joinha se você gostou do vídeo, né? Se não, fica ao seu critério. Porque de qualquer forma você está interagindo com o meu vídeo, né? Beijo e até o próximo vídeo.